Música O Tribunal de Contas dos Municípios e a Controladoria Geral do Estado estão firmando parceria para a implantação do Complice no TCM e nas cidades goianas O conjunto de medidas visa melhorar o desempenho na administração pública O Complice está sendo implantado também em diversas áreas do governo de Goiás O foco são quatro principais ações Fomentar a ética, transparência, responsabilização e gestão de risco O Controlador Geral do Estado, Henrique Moraes Ziller, falou da parceria com o TCM A Controladoria Geral do Estado tem todo interesse em que cada município possa usar da melhor maneira possível o recurso público que está à sua disposição O TCM tem já um conhecimento vasto da realidade dos municípios Com certeza maior do que aquilo de que nós dispomos E essa parceria, essa união de forças pode resultar sem dúvida nenhuma na qualificação No melhor desempenho da gestão pública nos municípios do Estado de Goiás E com isso melhorar a vida do cidadão Nós temos também que fazer essa prevenção interna Para que não se gaste dinheiro público com aquilo que não vai atingir o objetivo do órgão E por outro lado também aquilo que foi investido Você tem um acompanhamento que isso está sendo bem investido também TCM O Tribunal a Serviço da Sociedade O Tribunal a Serviço da Sociedade O Tribunal a Serviço da Sociedade